Alô galera da Santos TV, meu nome é Lucas Otávio, volante da equipe Sub-20, sou repórter por um dia e o câmera aí é o Neilton. Valeu, abraço! Repórter Mirim por um dia, boa tarde. Estamos aqui com o Diego Cardoso, atacante do Peixão. Então Diego, eu queria que você contasse pra gente a sua história, se você começou a escolinha, já veio direto pro Santos, que é um clube muito grande. Eu queria que você contasse pra gente quantos anos você tá aqui e o que representa pra você essa Taça São Paulo. Ah, eu comecei numa escolinha de futebol, né, do Celso Cajuru, depois eu passei pela franquia de São Paulo também e de lá passei pelo São Paulo, de Cotia, viajei pro Japão com eles e tudo mais. E depois eu vim pro Santos. E a fazer cinco anos já que eu tô aqui no Santos, esse clube é maravilhoso e de muita importância pra mim. E só tenho que agradecer aí por tudo que eles têm feito por mim até agora. Então Diego, como foi a sua infância, né? Como foi lá em... como chama a sua cidade mesmo? Ribeirão Preto. Então, eu queria que você contasse a sua infância, como é que foi? Pô, pra falar a verdade, eu não tive nem infância, véi. Saí de casa com 10 anos de idade e só desde pequeno já vivendo futebol. É... sinto saudade da minha cidade, sim, véi. Seus amigos? Meus amigos. Queria mandar um abração pra todo mundo lá, pro Cafubira, o Willian, é... todos aí. E... que eu não esqueci vocês não, rapaziada. Tamo tudo nós lá, rapaziada do Castelo Branco aí, ó. É tudo nosso. Tá certo. Então esse é o Diego Cardoso, atacante do Peixão. E esse cabelo aqui dele, gente, é mais conhecido como Diego Balotelli, tá? Apelido dele, ele fez cabelo homenagem, que é um grande fã dele, né Diego? Pô, você quer dar zoom aí, né? Você tá de brincadeira? É nóis. É... é um atacante aí polêmico, eu gosto muito dele, e... mas polêmico igual eu não vou ser não, pô. É barril, aí me quebra. Tá certo, valeu Diego, abraço. Então, tamo aqui com o Wallace, o Wallace, zagueiro do Santos Futebol Clube. Então, Wallace, qual a expectativa desse jogo, você vai sair como titular, qual a expectativa, o que você acha? Jogo muito importante pra classificação do Peixe. Uma oportunidade muito boa, pra quem não vem jogando, mostrar seu futebol. Espero fazer uma grande partida, e que Deus possa me coroar com um gol. Então, conta um pouco aí da sua história, como é que você chegou no Santos, se você teve alguma dificuldade, né? Conta aí pra gente, todo mundo quer saber. Lá em Pirituba, né? E você é de Pirituba, não é? Sou de Pirituba, graças a Deus nunca passei fome nem nada. Mas eu vim da periferia aí, mandar um abraço pra Pirituba aí, todo mundo. Então, era muito difícil sofrer pra chegar aqui no Santos. Então, só agradecer a Deus por estar aqui agora. Esse grupo aí maravilhoso aí, todo mundo, muito feliz de estar aqui. E estamos aqui, vamos ser campeão, né? Espero ser campeão, ele vai se titular pra Pirituba lá. Estamos aqui com o Gustavo Eugênio, zagueiro do Peixe do Santos Futebol Clube. Então, Gustavo, queria que você contasse um pouco da sua história, como você chegou no Santos, o que foi pra você chegar nessa Taça São Paulo, o que representa pra você? Ah, é importante. Jogava no Internacional, em Porto Alegre. Cheguei no Santos em 2009, venho trabalhando aí junto com meus companheiros e, graças a Deus, tive essa oportunidade de estar aqui na Taça São Paulo. Então, no meio desse tempo, você foi convocado pra seleção, como é que foi essa experiência, você ficar um tempo na granja, como é que foi que aconteceu? Ah, graças a Deus, para a honra de Deus, tive a oportunidade de estar pra seleção, mas isso, agora é trabalhar pra, se Deus quiser, estar nas próximas convocações. Isso aí, então, galera, um abraço. Esse aqui é o Gustavo Eugênio, o Japinha, do Santos Futebol Clube. É nóis.